Um atentado contra Michael Knight pode significar o fim de sua vida. Michael! Michael! Michael, por favor, pare! Sou eu, Kit! Pesadelo! A Super Máquina! Domingo, nove da noite! A Super Máquina! Oferecimento! Liquidação Máxim! Aproveite a liquidação de verdade! Filco! Nova linha de TV Preto e Branco com soft seletor! O botão mágico que dura toda a vida! TV Preto e Branco, Filco!